Fala galerinha, aqui é o Pepe, o Pepe da Renata, nós estamos em Torres, no Rio Grande do Sul, no 33º Festival Internacional de Balonismo de 2023, hoje são 28 de abril, nós estamos na noite do evento, vamos filmar o Night Glow, que são os balões no chão, inflados e iluminados por maçarico. Vamos lá ver como é que é, a torre fica a 260 quilômetros de Porto Alegre, a capital do estado, hoje vamos ter show, não vamos ficar para o show, vamos apenas filmar o Night Glow. Aqui nós temos a bilheteria, ingresso R$ 20,00, ingresso simples, qualquer informação, acessa o site da prefeitura, você compra o ingresso, coloca sua pulseira e entra por aqui. Então vamos lá dentro. Aqui você comprou o seu ingresso, você passa, você é revistado, tanto homem quanto mulher, você é revistado. Aqui a gente já tem o parque de diversões, logo na entrada. lembrando que o valor do ingresso não te dá o direito a consumir no parque, você tem que pagar para ir no parque. Então, bem legal. Gostei. Nós temos aqui o espaço rural, esse espaço é, são a maioria, são produtores locais da cidade, da área rural, como diz o nome, lógico. Mas o principal, agora, nós vamos lá ver os balões, um show de luzes. Esse ano está muito bonito, muito bonito o parque. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, comente, deixe o like, compartilhe. Se você ainda quer vir ver os balões, ainda dá tempo. Cara, isso aqui eu achei sensacional. Está muito bonito hoje, está muito legal. O evento vai ser até o dia 1º de maio, o tempo está bom, não vai chover, só esperamos que o vento fique que nem hoje à tarde, calmo, né? Você vai acompanhando os nossos vídeos, tem muitos vídeos sobre o balanismo. Hoje a gente vai ter feito uma live, mas não conseguimos. Só avisar aqui para a galerinha aqui, que eu estou aqui também, tá? Esse lado aqui é uma praça de alimentação, né? Está tudo moderno, tem um totem, tem máquina, bota cartão, tem que ter dinheiro, tem que ter real. Tem um chupinho ali da Vale, a Vale é muito boa. Esse ano o parque está sensacional. Parabéns aos organizadores do evento, né? Está muito bonito, muito legal. Dá para a gente... Parece que a gente está em casa, né? Já já vai começar ali os balões a... A serem iluminados. Eles já estão inflados ali, alguns, né? Outros ainda deitados. Lembrando que eles não vão decolar. Mas tem só um show de luzes para a gente ver. Chamam esse evento de Natiglou. Nós temos também um palco alternativo, um palco cultural. Que legal. E nós temos também um palco principal, onde os artistas nacionais vão se apresentar. Que é esse palco, esse lado aqui, ó. Aqui é o palco principal. Aquele lá do fundo. Mas... Olha aqui, galera. Tem um balão de abelha. Caramba! Nossa, quando isso iluminar vai ficar show demais, cara. Vai ficar muito legal. A cidade, e assim que a carreata chegar aqui, a gente começa o espetáculo do Natiglou. Depois que todos os balões estiverem inflados, preparem seus celulares, porque vai ser um espetáculo imperdível. Quem nunca assistiu, olha, é incrível, hein? A dança dos balões iluminados. Vamos aguardar. É muito legal, galera. É isso aí, ó. É apenas isso. Inflar o balão e acender o maçarico, né? O fogo vai iluminar o maçarico, vai iluminar o balão, né? Agora, o que eu gostei mesmo, foi essa abelha aqui, ó. Olha que legal. É. Uh-huh! Muito legal, galera. Enquanto isso, pra eles manterem o balão inteiro, eles têm que ligar o maçarico, né? Pra esquentar o ar. Isso aí, galera, olha aí que legal. Show de imagem, galera. Isso você só vê em torres do Rio Grande do Sul. E aí, ele vai tomando porra, mano. Que legal. É muito lindo. Show! A gente não sabe pra onde olhar, galera. É muita coisa pra ver. Muito legal, galera. Muitos balões. Já, já, começa eles a ficarem iluminados, né? Tem uma sequência, né? Pra ficar legal. O golpitor, ele vai falar e eles vão acompanhar o que o golpitor tá falando. E aí, a gente vai chegar aqui e a gente vai começar o espetáculo. Lembrando, se você tá com pouca bateria no seu ar, com pouca essa bateria, que você vai precisar mais tarde, hein? Você vai precisar mais tarde. Não tire fotos agora. Segura aí. É um espetáculo muito bonito, não tem como não filmar, não tem como não fotografar. Realmente, você que tá aí na arquibancada, aqui na frente do pátio. Qualquer lugar, você vai ter uma boa visibilidade pra acompanhar esse espetáculo que é o Night Raw. Os balões iluminados. Estão metade dos balões aqui no terreno, já prontos pra fazer o espetáculo. A outra metade tá fazendo a carreata com os passarinhos acesos pelas ruas da cidade. E daqui a pouco chegam aqui. A moleque é um fogo atrás. Esses pessoal aqui vão fazer a carreata. E os pessoal que tá na carreata vão fazer o Night Raw. No domingo, no domingo, são todos os 70 balões. No domingo, são os 70 balões do Night Raw aqui no Carpe. Que legal, galera. É muito balão. Muito legal mesmo. São 35 balões. Hoje, no domingo, vai a mais 35. No domingo, os 70 balões, tudo ao mesmo tempo. Ficaram da organização aí e a gente vai comandar o espetáculo daqui a pouquinho. Sabia que é a primeira vez que a gente vai ter uma carrelhada dentro do barco com os balões de pé, sabe? Primeira vez na história. É o espetáculo, pessoal. Estão chegando aí, pessoal. A bandeira do estado do Rio Grande do Sul, Aleu. É o terceiro maior evento do mundo de balonismo que acontece em Torres. E é o maior da América Latina. Estamos bem, galera. Estamos bem. Exatamente, o balão que foi teve sua estreia aqui hoje à tarde. Balão com o brasão e as cores do Rio Grande do Sul. Fizemos uma inauguração hoje à tarde aí. Voltando a céu e no Rio Grande do Sul. Vamos esperar o balão do Palhati, vai esperar? Está quase, pessoal. Falta muito, meu. Tem mais 36. E no domingo, 70 balões todos juntos, fazendo o Night Low. Balões eliminados. Só estamos esperando lá o balão do Palhaço. Esse balão está sendo inflado aqui. E a gente já começa o espetáculo. E aí, Lutinho, estamos prontos para começar? Vamos lá. Tudo pronto? Será que o público está com a gente? Vocês querem ver balões iluminados? Está fraco. Vocês querem ver balões iluminados? Vamos começar o show. Vamos fazer uma contagem regressiva para começar esse show. E eu quero ouvir de vocês bem alto. Todo mundo. Três. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Acende. Oito. Dois. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL